No flow, desse jeito, haha, salve Brasil, pode crer, MC Guimê, tamo junto, MC Guimê, eu sou, vai segurando moleque, e aí Neymar, com a técnica do samba, é nóis, e ó como que eu vou, é no flow, por onde a gente passa é show, é show, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, negou, a técnica do samba, não tô nem maré, é gol, Por minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação, e através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração, entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela, pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela, a rua é nossa e eu sei, fui dela, desde descalço gastando canela, hoje nós solto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela, na chuva, no frio, no calor, no samba, no rap, tambor, vamos pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor, no flow, Obrigado.